Olha só, peraí, olha só como é que ficou a nossa pista de dança Com as luzes, as bolas que nós colocamos hoje Aqui a parte do bar onde o pessoal vai beber Aqui tem o cooler Aí o namorado da Eriquinha, ó, o Pedro conseguiu este equipamento de luz Olha que chique Que fica piscando com várias luzes, bem boate Uhul Profissional, hein, Pedro? Negócio? Profissional, negócio Profissa, adorei Isso é o que, pro show de vocês? É Maneiro Muito maneiro